Quando as famílias da Lanceiros Negros decidiram ocupar um espaço para construir seu lar, era no espírito de todas as famílias sem testes desse país, cobrando justiça de todas as famílias que não têm um lar decente, que não têm uma casa, que são jogadas na rua, como foram também os Lanceiros Negros na atualidade, jogados na rua pelo governo do Sartori, a comanda Brigada Militar e por um papel assinado pela Justiça do Rio Grande do Sul, que assina despejos, mas recebe 20 mil e só de auxílio de moradia 5 mil reais por mês. Eles têm a cara de pau de assinar reintegrações de posse violentas, como foi a da Lanceiros Negros, como tem várias outras ocupações na cidade, de mais de décadas, inclusive em risco de reintegração. O governo não está nem aí, esse Estado serve só para o rico. O Estado capitalista que nós vivemos, vive de miséria, vive de fome, é assim que ele sobrevive, querendo nos esmagar, querendo nos humilhar, querendo nos explorar, para que o povo nem a sua casa própria possa ter no final da vida. Mas o povo, quando se organiza, mostra o poder que tem. O povo, quando se organiza e toma o que é seu, porque é isso que os Lanceiros Negros estão fazendo, nesse prédio que servia de um hotel, mas já estava sem cumprir a sua função social por pelo menos dois anos, um prédio que estava vazio, jogado aos ratos, às baratas, esse prédio hoje serve de moradia, para mais de 150 famílias, lanceiros e lanceiras negras, mulheres, homens trabalhadoras, indígenas, negros e negras, que vivem na cidade, que não vão aceitar mais ser expulsos para a periferia, onde não tem escola, onde não tem saúde, onde não tem educação. Os lanceiros negros, da atualidade, o nosso povo, o povo pobre, humilde, trabalhador, mostrou que não vai aceitar, não vai aceitar ser massacrado, não vai aceitar o desmando dos governos. A nossa organização nos faz forte e por isso nós estamos aqui. A intenção é sim construir moradia, porque o governo, certo, não deu nenhuma opção para as famílias, para onde iriam depois de retirar do prédio da lanceiros negros, na General Câmara com Andrade Neves, mas o movimento, o movimento de luta por moradia, o MLB, deu uma resposta. Na rua, sem teto, nenhuma família mais nessa cidade vai ficar. Nós vamos se organizar e vamos tomar tudo que é da classe trabalhadora nessa cidade, nesse estado e nesse país, até construir, de fato, um verdadeiro poder popular e que o povo possa comandar o seu destino e a sua vida. O povo, nunca teve uma noite fria, a vida é o povo de novo! O povo, o povo é o dia!